Eu e a Catarina decidimos começar o vídeo! Ilha, calma! Você quer pegar lá? Você quer pegar? Você quer pegar? Estamos aqui na ilha, estamos... Estamos não, né? Estou segurando ela. O papai e o vovô estão lá arrumando a casa, pintando, montando, limpando, arrumando as coisas. Faz muito tempo que a gente não vem pra cá. E vai limpar a piscina, várias coisas aconteceram, tem que atualizar vocês. Mas a gente decidiu começar um vídeo, né filha? Um vídeo! Um vídeo! Primeira vez que a gente dorme aqui, desde que ela nasceu. Ela tá com seis meses e a gente vai arrumar a casa, deixar ela mais bonitinha. Com o tempo tem algumas reforminhas que a gente quer fazer. Nosso coqueiro até cresceu. Vamos entrar lá, né? Tá muito sol. Tá muito sol. E aí eu vou mostrar pra vocês, a gente vai ficar uns dias aqui. Vou mostrar pra vocês. Eita, vamos sair do sol, vamos sair do sol. Eita, é melhor sair daqui, né? Que? 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 Aqui vai ser a cama, fômoda e beliche. Aqui já melhorou, ela tava com um monte. Ainda tem coisa, né? Mas tinha o colchão. Agora vamos tirar tudo. A bagunça. Só um pouquinho, mas depois se quiser levar, né? A bagunça. A beliche teve que ficar na frente da janela, porque não existia outra configuração que desse certo. A cama de casal ficou aqui. Como? Aí tem espaço ali pra passar. E aqui não ficou nada. Aqui estamos. Hoje é domingo. Tento mostrar pra vocês como que tá ficando, que eu acho que hoje termina. Quando eu for filmar, eu vou tirar nossas coisas, né? Que a gente tá usando. Deixar arrumadinho. Tão pintando lá fora hoje. Me limpando. Acabamos de acordar. Viemos dar um pulinho aqui na praia. Não tem ninguém além da gente, ó. Pra lá. Pra lá. E enquanto eu tomava banho e me trocava, o sol foi embora. Ali ainda tá meio azul, mas... Tá previsto o sol depois do meio-dia, mas eu sei não. Meu gato não tem pulga. Ele me pegou a pulga dela. Eu vi que ele tava se coçando. Quem se coçou? Não deu. Será que... Vocês tão com pulga? Não, será que foi isso? Sim. Puto papo. Então aqui, meu pai tá deixando a tinta mais grossa pra fazer as molduras. Terminar as molduras. Terminando de pintar de verde ali. Aqui também tá verde agora. Ali também. O resto tá igual. Agora meu pai vai fazer uma tinta um pouquinho mais grossa pra ver se cobre melhor. Pra fazer terminar a moldura. Daí... Seria bom se desse pra passar uma tinta aqui no chão também. Acho que não sei se vai dar tempo. Ali também tá verde agora. Os pilares. Aqui segue igual. Aqui também tá verde. Aqui. Isso. A cara do... Ai, Sôsia. Pede. Vou limpar a piscina, Sôsia. Sôsia. E aí, Sôsia. Esse aqui que eu tô usando, vai tirar a piscina. Ó, tem esses dois. Esse aqui na velha. Esse é seu, né, Eduardo? É. Tem oito pés de seis. E essa sacolinha também aí. De barulho verde, é isso? Pronto, você comprou já? Vê se tem parte. Esse é pro outro, tá aí na mesa, vai ser pra lá. Ô, pai, manda pra lá também? Manda pra o quê? Pra você? Pra você? Pra mim? Não. 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 Não, eu levo pra lá então, não tem problema. Parece que tem que ter um alto. Pode mesmo? É. Aí. Esse é bom pra enfeitar, né? Aqui a gente tá separando os pares, tudo certinho, pra deixar pra quantidade de cama que tem. Travesseiros no sol. Aí. Deixa junto aí. Aqui é do meu pé. Essa bolsa. Nem sei o que que tem aí. Agora tá quase pronta, é meio dia. E a gente vai almoçar pra ir embora. Mas ainda falta terminar de guardar tudo. E filmar e tirar foto, né? Porque a gente tava esperando ficar tudo pronto pra poder filmar e tirar foto. Aí como que está a atual situação. Vou virar a câmera pra mostrar. Mato. Meu pai cortou. Aí aqui. A roupinha da Catarina secando. Porque agora que ela tá comendo toda a refeição. Suja muito. Tem que esfregar tudo. Vai, tipo, são quatro refeições por dia. Vai quatro trocas sujas de comida por dia. Aí. Minha toalha secando ali. Travesseiros no sol. Que a gente vai pôr lá dentro de volta. Aqui a gente tava separando roupa de cama pra deixar certinho a quantidade. Piscina limpa. Com a boia já. Que eu quero tirar foto com a boia junto. Tá? Top. Aí. Essa mesa também acho que a gente vai pôr lá. Vai deixar com a rede, né? Esse chão não deu pra gente fazer nada ainda. Vai ficar pra próxima. Não deu tempo. Já tá muitos dias aqui. Aqui falta tirar essas coisas tudo, né? Dá uma organizada no que falta ali. Ali já tá tudo ok também. Próximo passo a gente vai pôr pedra aqui. Azulejo aqui. Azulejar tudo aqui. Mas isso não vai dar agora. Pintar esse muro de novo. Depois aterrar aqui. Pintar esse muro. A gente quer fazer um banheiro aqui também. Um lavabo. Mas não dá pra fazer tudo de uma vez, né, gente? Aí lá dentro eu vou mostrar, mas falando baixinho. Não vou mostrar agora não, porque a Catarina tá dormindo lá no quarto. Vai que ela acorda, né? Depois eu mostro. Então ficou assim. Nossa, tô tontinha, gente do céu. Tô andando aquela brinchete atacada. A gente já tá terminando de guardar as coisas aqui pra gente ir embora. E terminando de tirar tudo da casa pra poder filmar. Aí aqui. Porta-mala cheia e tá vindo mais coisas. Não é bagunça. Não é bagunça, mas tá de boa até. Aí. Aqui também não tem tanta coisa. A mochila dela é minha lancherinha. Ali também tem travesseiro, coberta e uns brinquedos. Ai, minha cabeça. Aí. Vamos lá terminar. Sonsi! Terminar de pegar as coisas. Aí vou fazer foto, vídeo da casa certinho. Ai, gente. Isso aqui vai sumir, tá? Vão arrancar tudo. Uma dó. Tão lindo, né? Olha. Vai ficar sem nada. Enfim. Tirar tudo e deixar a casa tipo assim. Pronta pra pessoa que for alugar. Ver como que ela vai ser, né? Sem nossas coisas. Daí faço vídeo, foto e... Aí a gente vai dar uma voltinha ali na praia com a Catarina e depois vamos embora. Bom, gente. Vamos lá pro tourzinho. Então, aqui a parte de fora. O portãozinho menor aqui. O portão lá do... De carro, né? O portãozinho menor aqui é a piscina, ali em churrasqueira, com pia, ducha. Aí aqui dá pra guardar vários carros. Portão lá é o mar. Pra lá pedrinhas, pra lá boqueirão. Aí aqui é a casa. Ali a gente tem um tanque. Um tanquinho mesmo de bater, né? Um tanquinho normal, uma piazinha. Varal. Um motor do ar. Cadeira. Rede. Cabe três redes aqui. Tem duas mesas ali. Essa caixa não vai ficar, tá? Aí aqui... Temos sala, né? TV, ventilador. Um sofá cama pra duas pessoas. Uma mesinha de apoio aqui dentro. Tem geladeira. Cafeteira, liquidificador. Dá pra fazer suco de laranja. Tem micro-ondas. Fogão. A pia. Tem todas as panelas. Um monte de panela, tá? Tem panela nova aqui. Tem tudo, gente, ó. Aí aqui tem pote, tapau air, tudo. Aqui também tem tudo. Aí... Aqui tem um espelho. Aqui é o banheiro. Ótimo esse banheiro. Ele é muito top. Chuveiro bom também. Espelhinho. Já sai do banheiro. Dá uma olhadinha no look. Aqui mais duas pessoas. E mais duas pessoas. E tem um colchão sobrando de solteiro aqui. Então, comporta seis pessoas, mas dá pra pôr mais se... Dá pra caber mais se quiser colocar o colchão no chão. Ar-condicionado. Cômoda vazia pra poder guardar o que quiser. E dá pra trancar aqui também. E é isso. Ah, tem tela em todas as janelas, tá? Bom, gente. Eu vim terminar esse vídeo. Já estamos de volta em Mongaguá. Em casa. Demorou bastante pra finalizar esse vídeo. Porque eu esperava... Ela tá acordada. Esperava tá mais ou menos arrumada. Hoje eu vou gravar. Então, eu aproveitei pra vir finalizar esse vídeo. A nossa casinha... Vou deixar o anúncio dela aqui na descrição do vídeo. Todas as informações sobre a casa. Valores também. Valores pra 2024, tá? Pro ano que vem vai mudar. Mas... Tudo é questão de conversar. Vou deixar um telefone comercial pra contato também. E aí a gente conversa se você quiser alugar na sua casinha. Pra passar suas férias. É uma delícia. A gente tem muito carinho por esse lugar. E pretendemos nunca vender essa casa. Porque realmente é um paraíso pra gente. É um lugar que eu vou... Desde que eu nasci. E meus pais iam desde antes de eu nascer. Então é muito importante pra gente, tá? E aí... É isso. Informações, né? Pra casa vai estar aqui na descrição. E eu já deixo também aqui o meu Instagram e nosso Instagram de trabalho, né? Pra... Vou começar a deixar sempre nas legendas dos vídeos. Pra quem quiser entrar em contato pra outras coisas também. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!